Oi gente, mais um vídeo no ar, mais um vídeo de acabados nesse canal, gente, fazia muito tempo, né, que eu não tinha vídeo de acabados, nem lembro a última vez que eu gravei, acho que é a primeira vez que tô gravando aqui em Floripa, então já deixa o seu like se você curte, porque hoje temos uma sacolinha recheadíssima de produtos pra mostrar e dar meu feedback pra vocês, e é isso, se gosta de vídeo assim, deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo não ficar imenso. Vou pegar aqui aleatoriamente, porque enfim, né, vamos lá, não vou dividir por categorias hoje não, e gente, vou começar com esse condicionador da linha Detox, como chama? Detox Balance, da marca 2112, já rolou resenha dessa linha inteira aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo pra vocês, e é uma linha que promete desintoxicar os fios, reduzir a oleosidade, controlar a caspa e hidratar e reparar o cabelo. Gente, eu já falei na resenha mais detalhadamente, então se vocês quiserem, vai assistir, mas o condicionador definitivamente não é um dos meus favoritos. Eu acho que ele rende bem pouco, eu, enfim, tinha deixado ele aqui em Floripa e terminei de usar, ele já tava acabando, na verdade. E, gente, assim, ele hidrata pouco, ele realmente não pesa, então se você tem um cabelo super oleoso e tem dificuldade de achar um condicionador aí que não deixe seu cabelo pesado, que não vai deixar seu cabelo mais oleoso, talvez seja uma boa opção, mas eu com o cabelo misto aí, né, com a raiz mais oleosa, as pontas mais secas, pra normal, né, principalmente agora no inverno, meu cabelo quase não fica oleoso, ele não é suficiente. Tipo, eu sinto falta, assim, eu só conseguia usar ele acompanhado de uma boa máscara, realmente só pra selar ali as cutículas, né, que é sempre bom passar a máscara e depois um condicionador, mas pra usar só shampoo e ele, não acho bacana não, não curti, não sei se é isso que eu falei na resenha, mas provavelmente sim, né, não sei, talvez como eu fiz a resenha no verão, talvez eu estivesse gostando mais dele naquela época, não sei, mas agora definitivamente não é meu favorito. Daí, gente, um produtinho que veio na Glambox é essa máscara capilar, ela é um tubinho, assim, chama Magic Hair, da marca Biotec, eu não achei isso aqui pra comprar na internet, se não me engano, quando eu vi o vídeo da Glambox, então eu não sei se é muito cara, se é barata, não tenho noção, mas ela promete o brilho e maciez e eu achei uma boa máscara, ela é incrível, eu compraria de novo, não, tipo assim, não fiquei triste de não ter encontrado ela na internet, porque eu não achei nada muito incrível, mas, sei lá, se você quer testar um produtinho vegano aí, talvez seja uma boa opção, ela deixa, assim, o cabelo brilhoso e macio, mas nada que me faça recomprar, né, eu sempre falo que pra eu recomprar um produto eu tenho que ficar apaixonada, porque eu amo testar, eu gosto de, enfim, ver coisas diferentes, então tem que me surpreender demais pra eu falar que eu recompraria e não é o caso deste produtinho aqui. Mas ele é bom, se você quiser testar algum produtinho novo, vai fundo, que eu acho que você não vai se arrepender. O próximo produtinho que bate ponto aqui todas as vezes é o creme hidratante da Naturi, dessa vez eu lembrei de guardar a embalagem, gente. Esse aqui é de capim-limão e hortelã, comprei com a Thaís, lembrando sempre, gente, deixar o número da Thaís aqui embaixo, ela entrega pra todo o Brasil, e na lojinha dela, na Natura, eu tenho 25% de desconto, eu não, né, vocês. Então é só usar o meu cupom, é ANALUMAIO, ou se você estiver vendo esse vídeo aí em outro mês, não sei quando que vai sair esse vídeo, na verdade, mas o meu cupom é sempre ANALU e o mês que a gente tá, então se esse vídeo sair em junho, ANALUJUNHO. E é isso, mas aqui embaixo tá certinho e tem o link pra loja dela, Thaís vende Natura, vende Eudora, vende Avon, também tem cupom no Avon, tem lojinha na Shopping, entrega pra todo o Brasil, é mara, e vocês sabem o quanto eu amo estes produtinhos aqui, todo mês eles aparecem. Daí, gente, já que eu tô na Thaís, vou mostrar, porque eu ganhei várias amostrinhas esse mês, ela me deu essa amostrinha desse shampoo da linha Instance, da Eudora, é a nutrição reparadora, tem abacate e oliva, se não me engano, é uma linha mais ou menos nova, assim, que saiu nos últimos meses, já apareceu, acho que no último vídeo de acabados que eu gravei lá em Campinas, eu usei a linha completa, gostei bastante, não achei nada tipo, uau, meu Deus, mas, como eu só testei a amostrinha, não testei várias vezes, fica um pouco difícil de falar, então, me despertou curiosidade pra testar a linha inteira, inclusive, assim que os meus shampoos acabarem, é uma linha que eu quero comprar, porque a nutrição é uma coisa que eu gosto bastante, né, que meu cabelo precisa bastante, eu gosto quando faço nutrição, eu gosto do resultado, então, essa linha Instance é uma linha mais baratinha da Eudora, se quiserem, entrem em contato com a Thaís. Ganhei também, gente, essa amostrinha deste perfume Lissublime, do Oboticário, que é outra marca que a Thaís vende, gostei, esse aqui eu achei bem minha cara, até vou cheirar, que já faz um tempinho que eu usei, sim, esse aqui eu amei, ele é muito bom, muito minha cara, deixa eu ver aqui se ele fala, ó, a família olfativa é amadeirado frutal, e eu sempre gosto dessas coisas mais amadeiradas, eu não curto muito perfume muito doce, então esses amadeirados, floral frutado, eu ainda gosto, porque eles são levemente docinhos, mas eles não são aqueles doces propriamente ditos, sabe, tipo, que é só doce, eles têm um pouquinho de uns toques, que eu nem vou saber do que que é, no caso desse aqui, deixa eu ver. Ah, gente, não sei, não fala aqui exatamente o que que tem, mas ele tem um fundinho doce, mas não é doce doce, sabe, tipo, chocolate. Então é isso, não sei descrever perfume, mas enfim, e aí ela também me deu uma amostrinha dessa outra marca que ela vende, que é a WI, que é um, esse aqui chama Jardim de Grasse, não sei se é assim que fala, em francês, mas, gente, esse aqui não que seja ruim, mas esse aqui já não é tão minha cara, ela me deu um que acho que chamava Escapã, Escapim, eu não falo francês, eu não sei, que era muito mais minha cara, que inclusive me deu vontade de comprar, mas esse aqui já não é tão minha cara, eu prefiro o do... Opa! O do Boticário, se eu tiver que escolher, mas é gostosinho também. Daí, gente, temos um fio dental que acabou aqui, que eu guardo, porque, né, dá pra levar pros programas de troca, eu deixo todos os programas de troca aqui embaixo também, eles reciclam pra você todos os produtinhos, todos os que eu conheço estão aqui embaixo. Continuando, acabaram muitas makes este mês, uma delas é essa base líquida da Ruby Rose. Nem vou me alongar, gente, porque eu acho que essa base nem existe mais, é aquela base que foi febre na internet. Eu parei de usar por muito tempo, ela tava muito no finalzinho, e agora eu terminei de usar, é uma base rebocão. Mas, assim, nem tem gama de cores, tipo, a L1 é muito clara pra mim, essa L2 eu fico parecendo um umpa-lumpa. Então, assim, eu usava muito pra gravar vídeo, né, que eu não ia sair, eu conseguia dar um truque ali, pro vídeo, pra transição, funcionava, mas não é uma base que eu recompraria, e nem sei se ainda tem à venda. Quero muito testar novas bases da Ruby Rose, inclusive, se vocês tiverem alguma pra me recomendar, comenta aqui embaixo que estou em busca de bases baratinhas, principalmente aí pro meu dia a dia. Daí, gente, como sempre, também temos algodão por aqui. Esse aqui são aqueles quadrados bem grandões de algodão, esse aqui é da Nides. Os meus algodões favoritos são da Nides mesmo, enfim, tem vários modelinhos, tem aqueles disquinhos de algodão, mas eu curto esses quadrados porque você consegue tirar a maquiagem do rosto inteiro, né, tipo, ele é um quadrado bem grande mesmo, e aí dá pra tirar com facilidade, você não precisa ficar usando vários daqueles disquinhos, né, mas eu não tenho usado tanto porque eu tenho usado um cleansing balm, que não precisa, né, você pega só o produto e ele amolece a maquiagem, mas esse aqui tava no finalzinho, terminei de usar, mas nem recomprei porque é isso, não tô usando algodão no momento. Esse aqui eu só não acho tão legal quando tá com uma make, tudo bem que eu tô com um batomzão rosa, mas quando você dá com essa make mais naturalzinha do dia a dia, eu passei esse batom só pra vir gravar, né, mas nessa make naturalzinha do dia a dia acho que acaba sendo um desperdício, daí eu prefiro os disquinhos porque com um só eu já me viro ou no máximo dois, mas pra makes mais pesadas eu prefiro esses quadradinhos aqui e esse é bom, não, tipo, desmancha, né, não vai te deixar cheia de pelinho de algodão no rosto. Daí, gente, outro recebido da Thaís e que acabou foi esse sabonete em barra dessa marca Avatin, nunca tinha testado nada da marca, esse aqui é o Caminhos do Mar, Biomazona Marítima, não sei se é isso o nome mesmo, enfim, é o que eu assisto na embalagem. E, gente, sendo bem sincera, esse aqui não vi nada muito demais, ele dura muito, então, na questão de duração, ele é ótimo, ficou uma eternidade, tipo, assim, durou muito mesmo, assim, fiquei impressionada, mas eu não achei ele tão cheiroso, não achei nada muito incrível, eu prefiro os sabonetes do Boticário e da Natura, então, enfim, se você tiver que escolher, eu recomendaria das outras marcas, mas é um produto bom com uma durabilidade ótima, assim, incrível. Socorro que tem muita coisa, gente, terminei, na verdade, não terminei, esse aqui ainda tá bem cheio, tá na metade, mas que é esse esfoliante labial dessa marca, como chama essa marca? Lush? Não tem mais Lush no Brasil há muito tempo, só que, gente, ele venceu há muito tempo e tava aqui em Floripa quando eu voltei, o cheiro dele tá estranho e, ah, sei lá, fiquei com medo de usar, então já vou jogar fora e esse aqui é um esfoliante labial que chama Bubble Gun, ele é muito bom, ele é muito gostosinho, dá vontade de comer, mas não vende mais Lush no Brasil, mas se você estiver viajando e quiser comprar um bom esfoliante labial, essa marca é incrível, é vegana, é natural, enfim, chama, até tá escrito aqui Fresh Handmade Cosmetics, e vem o nome da pessoa que fez, né, tipo, ele é feito à mão, vem o nome da pessoinha, enfim, da pessoinha, da pessoa que fez o produto, da pessoinha, eu falei que é uma imagem, é um desenhinho, mas não é a foto da pessoa, né, mas enfim, da pessoa que fez o produto, então acho bem legal, mas não é muito barato, eu ganhei de aniversário de 15 anos, pra você ter uma noção, isso aqui tem 6 anos, tava perdida aqui nas minhas coisas. Daí, gente, como sempre, desodorante de pe... Ah não, esse aqui não é de pepino, esse aqui é de pera e aloe vera, muito gostoso, eu amei pra dar uma variada no desodorante de pepino, mas é dessa mesma linha, Go Fresh, da Dove, que é a minha linha preferida, e aí tô aqui, aberta a novas fragrâncias, pra parar um pouquinho com o de pepino, mas esse aqui de pera é muito gostoso, também entrou pro meu hall de desodorantes favoritos. Falando meio rápido, gente, pra esse vídeo não ter 3 horas, mas enfim, acabei com essa máscara facial de diamante da Chata de Galocha, não tem mais nada aqui, só que, gente, triste, porque eu não sei se ainda tem isso pra vender, eu acho que até tem, mas é difícil de achar, não é em qualquer lugar que você acha, eu comprei no site da TB Make, acho que nem chama TB Make, mas é Pharma Make, se não me engano, eles mudaram, mas, gente, é uma máscara de hidratação 24 horas, com ácido hialurônico, mas não é o principal dessa máscara, o principal é que ela tem brilho, ela tem glitter, não sei se vocês vão conseguir ver ainda aqui no meu dedo um pouco, que eu sujei, mas, depois que você tira essa máscara do rosto, ficam partículas de glitter, e isso simplesmente é perfeito, assim, se você for fazer uma maquiagem leve, vai aparecer o glitter, se não for também, eu sinto, no meu coração, que mesmo embaixo de uma maquiagem de festa mais pesada, deixa a sua pele iluminada e mais bonita, e eu amo, eu tava usando pra ir pra todas as festas, e tô triste que acabou, mas acabou, e é a vida, né, vou ter que ver se eu acho outra, mas ela é ótima, adoro, e acho que vale super a pena, custa 60 reais, não é barato, vem 40 gramas, mas durou muitíssimo mesmo, e ela hidrata bem mesmo a pele, quando eu tô sentindo a pele sequinha e precisando de um help, é ela que eu uso, confesso que eu uso mais pelo glitter, mas quando a minha pele tá precisando, também é uma boa máscara, se você tem a pele mais seca, acho que você vai curtir. Nossa, gente, eu falei que tinha muitas makes, mas eu acho que tem muitas coisas no finalzinho, então, enfim, no próximo vídeo, vocês verão, a próxima make que tem, e última, é esse corretivo, esse aqui é o Instant Age Rewind, da Maybelline, é o, é aquele, enfim, famosinho, que tem esse, essa esponjinha que você passa direito, isso aqui é a coisa mais higiênica do mundo? Não, se você tem um corretivo só, eu acho legal, porque ele não vai ficar muito tempo, essa esponjinha, mas isso aqui deve estar cheio de bactéria, né gente, porque se você pensar, se você nunca lavar essa esponjinha, aquela que você usa para espalhar a make, ela vai ficando podre, desse jeito aqui, e vai juntando um monte de bactéria, e como eu tenho vários corretivos, ele acaba que fica parado, eu vou variando, enfim, então, eu tenho isso aqui já há uns 3 anos, os 4, então assim, definitivamente não é higiênico, mas eu gosto muito e quero recomprar, mas eu acho que esse aqui vale se for o seu corretivo de todo dia, assim, que daí ele não vai durar décadas, igual o meu durou, ele não tem uma durabilidade, não, ele não rende, é, incrivelmente, ele acabou bem rápido, óbvio que eu estou falando que eu tenho ele há anos, né, mas eu consigo mensurar, porque eu tenho outros corretivos que eu também já tenho há mais tempo, e ainda não acabaram, então, pelo tanto de vezes que eu usei, enfim, ele não é o corretivo que durou muito, mas, principalmente para peles maduras, eu acho que esse aqui é um dos melhores corretivos e ele trata, né, até falo aqui que tem, enfim, ele vai tratar a sua olheira enquanto está te maquiando, ele se deixando belíssima, então é isso, ele é mais carinho, acho que aqui no Brasil deve custar uns 80 reais, acho que eu paguei 7 dólares, na época 6 dólares, lá fora é bem baratinho, né, foi no máximo 30 reais se convertendo, aqui acho que ele custa uns 80, facado, né, Brasil, mas enfim, ainda assim eu compraria, mesmo por 80 reais, para usar aí no meu dia a dia, gosto bastante, esse aqui é o Fair Claire, mas eu não sei se essa cor tem aqui no Brasil, talvez aqui no Brasil a gama de cores, os nomes sejam diferentes, mas chama Fair Claire o meu, penúltimo produtinho, essa água termal da marca My Health, essa aqui ela fala que é calmante, ela é indicada para um pós-limpeza facial, refrescante e hidratante, é o que vem aqui na embalagem, e é indicada para peles sensíveis, eu comprei isso aqui, até tem aqui ainda, foi 24,85, comprei, quando, quem lembra, quem já me seguiu aqui, que eu tive aquela insolação, que eu, enfim, até gravei vlog, fui parar no hospital, enfim, tá aqui nos cards o vlog, se vocês ficarem curiosos para ver como eu fiquei, enfim, e aí eu comprei para ajudar, eu espirrava basicamente no corpo inteiro, eu queimei muito, o corpo inteiro, a perna, as costas, tudo, a câmera parou, e eu não sei aonde me cortou, mas basicamente, eu deixava essa aguinha na geladeira, e por ser para pele sensível, ela ajudava muito a acalmar, enfim, a queimadura, enfim, eu não sei se para todo tipo de queimadura, não sei, mas foi a médica que me indicou, passar uma aguinha termal gelada, ou soro, mas a água termal é mais fácil, porque ela era um spray, então eu espirrava no corpo inteiro, mas eu já tinha usado essa aguinha, ela é mais baratinha, 24 reais, essas marcas Avene, Vichy, tem La Roche, tem águas também, mas aí custou 80, 90 reais, essa aí custou 25, mas assim, tipo, também gosto para pele, vejo algum efeito incrível no rosto? Não, prefiro essas mais caras, que eu vejo sim, mais hidratação, mas gente, para o verão isso aqui é ótimo, até agora eu estava terminando, ela estava bem no finalzinho, eu queria acabar com ela para me livrar, porque eu tenho muito produto, e aí começou a dar uma esfriada, eu já fiquei meio assim, sabe, tipo, não querendo usar, porque ela realmente refresca, deixa bem geladinha a pele, então é isso, foi ótimo, um pó sol aí, você voltar a levar para a praia, eu sei que não é essa época do ano, mas com certeza no verão recomprarei, e aí gente, para finalizar, um produtinho que eu acho, que eu até já favoritei para vocês, que é esse hidratante, da linha Cuide-se Bem, do Boticário, Thaís e Vênus Boticário, né, eu já falei nesse vídeo, esse aqui é de morango, morango e leite, e é muito gostosinho, acho que ele custa uns 25 reais, não é muito barato, mas gente, eu usei, até o final, não tem mais nada aqui dentro, eu até cheguei a enfiar o pincel aqui, para ir pegando, até o fim do que tinha, mas vocês conseguem ver, que realmente acabou, não é muito prático, porque eu realmente, como tem isso aqui, tive que enfiar um pincel, para ir pegar o restinho que tinha ali, mas assim, durou horrores, era do meu irmão, meu irmão que me deu, e isso que salva meu lábio, eu passo toda hora, ele não deixa a boca esbranquiçada, não é aquele hidratante que dá corzinha, mas, muito desses hidratantes que dão corzinha para os lábios, não hidratam mesmo, e ao mesmo tempo, os que hidratam, deixa geralmente o lábio branco, e esse aqui do Boticário não deixa, então, eu achei uma ótima escolha, me indicaram o da quem disse Berenice, estou só esperando virar meu cartão, para comprar, acho que me indicaram num outro vídeo aí, que eu reclamei que meu lábio é seco, mas, esse aqui é uma ótima opção, se vocês estiveram procurando um por aí, e é isso gente, esses foram os produtinhos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se curtiu, não esquece aí de deixar seu like, para me ajudar a se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.